Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando eu ia até deixar aqui estabilizar as coisas aqui e para gente dar início já no episódio seguinte né mas infelizmente eu me toquei aqui de um detalhe aqui que eu troquei o elemento mais próximo do resfriador aquático é isso vai me obrigar aqui a fazer uma coisa aqui né que não vai ter jeito eu vou ter que fazer isso aqui ó vou ter que abrir eu vou ter que entrar lá e trocar a porcaria do resfriador aquático para aço antes de liberar ali o os duplicantes né trocar ele aqui ó vamos fazer de aço para resolver esse problema ainda bem que vai sobrar um pouco de água ali dentro ali então não vai ser de tudo um problema mas é o que vai acontecer que até que não esquenta tanto chequei esquentar mais viu olha aí achei que ia ser pior e aí deixa eles construírem ali de volta o resfriador aquático que o aço está disponível e aí eu acho que eu já vou começar deixa eu ver bom depender de como ficar a temperatura aqui nessa brincadeira já provavelmente a gente começa esse episódio talvez a não já subiu aqui para 78 graus aqui do outro lado aqui do outro lado não foi até foi mais lá de cá mesmo bastante lá de cá mas já tá vindo água aqui né menos mal trancar isso aqui dessa forma entra oxigênio observar aqui entrou um pouquinho de oxigênio poluído mas não atrapalha não é tanto pronto aí fechou beleza vamos aqui de volta vamos ver como é que ficou a temperatura aqui no geralzão é deu uma subida aqui ó mas aqui a gente vai conseguir resolver rapidamente e eu acho que já é legal já começar a mudar o refeitório né apesar que eu tenho que fechar esse bloco aqui debaixo aqui eles já conseguem sair por aqui ó então já dá para fechar aqui esse acesso vamos fechar apesar que eu fechar agora a água não vai pingar aqui a água tá pingando e tá esfriando aqui ainda talvez eu já possa esse lado esquerdo aqui acho que eu já posso liberar esse lado esquerdo aqui eu vou liberar já liberar já posso fechar aqui subiu pra cinquenta e um graus aqui em cima aqui mas não sei vamos ver né peraí cancela aqui deixa eu só pingar um pouquinho aqui em cima aqui porque esquentou demais essa parte superior e a parte de cá começou a pingar agora já tá baixando a temperatura beleza ó já tá esfriando aqui de volta ó 48 aqui tá 39 ok vamos começar a liberar já os duplicantes para almoçar aqui já uma aqui ó pode desmontar esse aqui e desmontar esses daqui pode desmontar também esse aqui que agora você pode usar o telefone lá de dentro aqui também já pode desmontar esses daqui e essa célula não ainda não a célula ainda não né eu ainda vou usar ela para abastecer os trajes lá só quero que eles comecem a almoçar já lá dentro vou desabilitar esses banheiros deixa eu só ligar aqui desliga aqui desliga aqui desliga aqui para eles não virem mais para cá pronto isso aqui já obriga eles a utilizarem as estruturas lá dentro tem quanto de barrotone aqui 77 mil calorias falando isso já precisa de mais barrotone aqui né deixa eu liberar aqui para entrega manual aqui e aqui certinho tá resfriando já tá resfriando 43 aqui embaixo tá 60 então então só para né manter aqui ó vou tirar esse bloco aqui não tirar não você tem que trocar por um bloco de parede enquanto isso já vamos começar a organizar aqui as bombas que vão puxar esse oxigênio para os trajes né antes que eu esqueça né a minha ideia era começar esse episódio já com tudo isso pronto tá mas como tive os probleminha do resfriador aí né para depois não fala Marcelo o que que aconteceu com o resfriador aquático seu que era de era de a é de cobre e de repente ele apareceu de aço pronto tá explicado como é que aconteceu esse aqui vai ligar aqui né o excedente e esse aqui vai ser a mesma coisa desce por aqui e vai conectar opa vai conectar aqui isso aqui sai e depois o excedente vem para cá para cima só vou dar um só vou dar um pires aqui por enquanto aqui depois eu só conecto e é isso aqui energia é eu não posso ligar o que tá o resfriador nesse mesmo nessa mesma rede aqui essa aqui eu posso então vou usar essa rede aqui ó pode ser alumínio vou usar essa rede aqui conecta as duas bombas que vão alimentar os trajes energia tá de boa tá dando conta resfriador aquático ligado o tempo inteiro temperatura da água opa 24 graus tá baixando show de bola e eu acho que foi né 45 aqui 44 aqui embaixo 58 então vamos baixar mais um nível aqui e o resfriamento que tá acabando a água dos canos humm caramba peraí deixa eu providenciar aqui tá pingando água em cima ah tá eu não tirei lá né colocar aqui essa essa ponte tirar essa saída de líquido aqui ó aqui já tá frio suficiente a desse lado 36 43 tá bom quente aqui no canto né ó aqui em cima ficou 60 graus ó perigoso perigoso aí vai retirar essa saída de líquido aqui que vai permitir que agora essa água poluída venha pra cá ó porque acabou a água eu parei de produzir oxigênio aqui dentro e já tô com dois quilos já ó tá caindo a pressão alguém constrói isso aqui rapidamente por favor essa ponte de líquido aqui aí certo aí mano eu acho que dá pra liberar já a gente tá acumulando um monte de água aqui vou cancelar aqui acho que já dá pra liberar põe aqui desmonta isso aqui só sair daqui aí voltei a produzir água né inclusive a falta de água aqui não permitia que eu produzisse pros trajes né então eu posso já desconectar esse aqui desmontar na verdade né já posso colocar pra puxar oxigênio daqui pra esse traje e aqui eu conecto aqui e desconecto aqui a água que está indo lá pra dentro eu já posso desconectar que no caso seria aqui ó aqui já posso desconectar na verdade seria aqui né o correto pra desconectar é isso aqui eu já posso também mandar pro espaço esses canos aqui ó aí boa isso aqui eu tenho que remover porque não os duplicantes vão passar por cima certo essa passagem aqui de trajes remove copia e cola ela virada pro lado de cá e do lado de cá também aí as coisas vão se encaixando isso aqui vem pra cá certo pra essa água poluída entrar no esquema podemos secar o chão já pra eles não se estressarem aí com o chão molhado aqui aqui opa tem que trocar aqui o traje aqui pra somente com vagas né não pode esquecer o principal somente com vagas dos dois lados e pode entregar trajes aqui já um tá vendo como ainda faltava coisa ainda pra fazer faltava muita coisa ainda aí aqui dois três trajes quatro certo certinho eu produzo muito mais oxigênio do que eu gasto né com as células isso aqui também pode sair aí boa e agora eu já posso o que interligar as duas partes posso ligar os dois lados já que estavam desligados né porque agora a passagem deles e eu posso fechar aqui já tem que secar essa água né seca aqui seca aqui aqui não tá molhado seca o chão beleza já posso fechar certo e eu vou colocar um uma torneirinha aqui ó na verdade aqui ó botar uma torneirinha aqui pra jogar esses líquidos que tá secando e com isso isolamos a parte interna da base a água já está passando aqui a 15 graus olha aí coisa bonita né e a água tá chegando aqui do outro lado a 29 eu vou fazer o seguinte ó pra ajudar a acelerar isso eu vou remover esses canos aqui esse cano aqui era pra ter tirado antes disso né agora eu vou secar de novo remove isso aqui também e eu vou trocar aqui por cano radiador de alumínio pra já começar a esfriar um pouco mais rápido essa parte aqui ó aqui e aqui ó dessa forma certo eu vou irradiar mais temperatura aqui e esse cano aqui que eu ia fazer né cancela não vou mais usar pode cancelar todos esses canos aqui não é isso que eu me atrapalhando visualmente caso eu vou fazer outra coisa eu acho que o cano tá sendo usado pra alguma coisa e na verdade ele não tá né ah faltou trazer pra cá os comestíveis pode trazer pra essa geladeira aqui essa geladeira aqui ela vai ficar setada pra sei lá 10 quilos de comida não 20 quilos vai tem 8 duplicantes aqui 20 quilos de comida e quando ela estiver ok né ela vai mandar um sinal verdadeiro tem alface aqui dentro automação aqui ela vai mandar um sinal verdadeiro que vai ser invertido por uma porta não que vai fechar esse cara aqui ó e aí o restante da comida passa direto pra árvore isso é uma boa configuração acredito que não acredito que não seja uma boa ideia fazer isso aqui porque a árvore vai ficar comendo o tempo inteiro né e também tem outra mano é um saco trazer pra cá o material porque lá ó eu tenho que trazer o barrotone até aqui quanto tem de barrotone ó já tem um quilo de barrotone aqui o meu pacote mínimo de lançamento é dois quilos de barrotone eu tenho um quilo aqui atualmente se eu colocar se eu colocar pra trazer pra cá o material os duplicantes vão demorar um ano pra trazer pra essa geladeira aqui e vai ser perda de tempo o correto mesmo é eu trazer pra cá deixa eu até desmontar essa geladeira aqui o correto é eu encaixar direto aqui um trilho de barrotone mas só que eu tenho que tirar o barrotone lá de baixo e eu tenho que colocar um limitador de pacote nesse barrotone e aí eu tenho outro problema aqui que é o seguinte eu não consigo colocar um carregador de transporte aqui eu vou cancelar a sala né não pode ter no parque e na reserva natural aqui ó não pode ter ué não tem mais ali não pode ter equipamento industrial porque o carregador de transporte é considerado um vamos ver deixa eu colocar um aqui dentro só pra fazer um teste aqui vamos ver mas eu acho que ele vai cancelar o bônus da sala pelo menos cancelava né será que removeram? eu não tô sabendo não vai dar pra pôr lugar nenhum aqui a não ser que eu tire esses dois caras aqui desmonta desmonta carregadorzinho de transporte beleza os duplicantes tão se divertindo na base principal aqui né os cabas que foram lá desbravar lá tão se matando lá agora que melhorou a situação deles já que ficou água aqui em cima eu não consigo secar os duplicantes não sobem aqui ó tem que colocar uma trocinho desse aqui e colocar dois blocos aqui em cima pra os duplicantes poderem tirar essa água daqui do outro lado não precisa aí ó aí pronto agora é só tirar desmonta os dois lados eu tenho que colocar um filtro aqui né verdade só tem que passar oxigênio aqui senão vai ficar danificando os trás esquecido o mais importante aqui que era o filtro vamos colocar aqui ó um sensorzinho de elemento de tubo uma saída de alta pressão né que sai até 20 quilos e uma porta não pra sempre fechar quando for oxigênio portinha não e automatiza os dois e aqui seta pra oxigênio pronto aí tudo que não for vai descer pra cá aí ó é isso olha lá ó agora só passa oxigênio nessa brincadeira que ele tava zoando meus trajes né só que aqui eu coloquei a descida por cima da escada né e aí eu não consigo automatizar dessa forma puxar aqui assim dá um pliers aqui e agora só vou copiando daqui pra cá daqui pra cá daqui pra cá e automação dá um pliers aqui ah já tá depois eu só desconstruo aqui na verdade dá pra desconstruir agora porque tem oxigênio dentro mesmo e aqui tem que marcar oxigênio senão vai tudo embora pronto aí para de quebrar os trajes e os duplicantes já tão vivendo aqui dentro tranquilamente vamos só resfriar a parte de cima dessa base aqui porque tá muito quente né por isso que eu coloquei os canos aqui ó e aí eu só faço isso aqui agora plugo aqui e plugo aqui e aí desplugo aqui certo e aqui é a mesma coisa plugo aqui plugo aqui e aí desplugo aqui ó a temperatura agora olha lá já começou a cair não é a maneira aí da gente controlar a temperatura mais rapidamente porque o meio aqui já tá irradiando a temperatura baixa olha lá porque eu setei aqui pra quantos? 15 graus? 15 mas o ideal é que eu coloque aqui sei lá 20 né mas por enquanto vamos deixar dar aquela resfriada boa e depois tira tudo de uma vez e aqui coloca aqui o esvaziador de garrafa pra começar a tirar essas garrafas aí esse cano aqui não serve pra nada e eu acredito que agora está pronto limpa o chão certo? só falta automatizar os trajes né vou colocar pra tirar esse monte de lixo que ficou no chão a água ainda tô puxando essa água aqui de baixo né uma hora ela vai acabar não dura pra sempre essa água e agora eu posso dar continuidade na exploração do asteroide né vou fazer agora a parte do experimento vamos lá vamos com calma deixa eu primeiro fechar essa área aqui né paredes de fundo aqui pra parar de bazar até aqui é o suficiente é e aqui é o seguinte pra puxar isso aqui eu preciso fazer aqui um esqueminha eita descendo duplicante sem traje aqui pra onde é que ele passou vou descer aqui sem traje ah tá passou por cima aqui certo aproveitar e automatizar os trajes né esse cara aqui vai puxar trajes desgastados então deixa eu já plugar ele aqui eita tem 5k esse aqui vai puxar trajes desgastados vai descer e vir pior que ele tem que chegar até aqui ó e eu ainda vou precisar de mais pra poder plugar o resto eu posso fazer de aço também né tenho aço eu tô ricão né vai embora tome aço de aço eu vou pôr uma saída de transporte aqui também pode ser aço certo e aí os trajes vão cair aqui fase 1 completa aí aqui eu preciso de mais um autocoletor aqui não tem problema pode ser de alumínio né esse autocoletor ele vai pegar os trajes prontos e vai levar de volta então eu preciso de um carregador de transporte aqui pode ser desse lado aqui também não tem problema vamos ver como é que o Léo tá lá tá gritando mas ele não morre não tem 189 mil calorias aí pra ele escavou tudo aqui Léo escavou nada vagabundo ele não consegue passar aqui e os drones estão os rovers estão indo pro saco acabou o petróleo não acho que ficou preso ficou preso tem petróleo se vira aí Léo o problema é seu tô ocupada na outra base ali que é mais importante ai caramba eu tô vazando tudo oxigênio aqui alguém fecha isso aqui rápido aí aqui eu preciso ligar na energia pode ser isso aqui não tem problema faltou uma ponte aqui as pontes são muito importantes não pode negligenciar as pontes certo vou puxar o traje pra cá esse cara aqui tá infinito pra arrumar trajes né chumbo desgastado e aí agora eu tenho que dar o retorno do material depois eu mando mais aço pra cá e aí como é que isso aqui funciona vai vir por aqui ele vai ligar aqui e depois ele vai ligar aqui dessa forma e a automação já tá feita só preciso né ajustar isso aqui pra quando tiver um traje acho que é 200kg né o traje fica verde enquanto estiver abaixo de 200kg aí fica aberto na verdade acima né porque o sinal tá invertido isso aí eu copio as configurações deste pra este pra cá pode trazer todos os líquidos que tiver disponível pode trazer pra cá não tem problema ah estão entregando os pacotes ainda aqui ó esqueci de tirar o uso manual pronto tinha pacotes espalhados pela tela né inclusive tinha aqui pacotes bom alguém vai ter que se responsabilizar nessa base aqui pela decoração né o Renato tá lá do outro lado do mundo então não vai ser o Renato vamos ver se alguém aqui curte aqui a brincadeira ó o João né nem faz isso deixa eu ver quem é que pode ser pode ser o o Alex pronto aí ó temos um decorador agora aqui também e pra cá eu vou trazer o restante dos materiais e eu tô com a leve impressão que o Léo tá com o traje sujo ele tá com o traje sujo deixa acabar o efeito aqui do rasga mortalha dele que eu vou mandar ele de volta pra base pra ele trocar de traje tá bravo tá puto aí aqui é o seguinte vamos lá vamos começar essa brincadeira aqui eu vou usar uma mini bomba de líquido certo que ela vai ficar eu não lembro se ela puxa assim ou se ela puxa assim eu acho que é essa parte aqui que puxa porque senão ela vai ficar ligada pra sempre eu acho que é assim se não for vou ter que trocar depois ah é eu mandei construir lá vamos ver se anulou meu bônus aqui ah claro que anulou sem sombra de dúvidas anulou só que aqui é o seguinte o carregador de transporte ele não anula o bônus da cozinha por exemplo porque eu nem tô usando esse bônus esse negócio de temperar a comida eu vou te falar também são uns negócios que é de outro mundo olha o Léo vamos fazer o Léo voltar pra casa pra trocar de traje porque esse traje aí já era bora Léo ranga aí e vambora vai filho vai 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 ixi Mario Léo eu vou te contar pra morrer de mal súbito é duas horas deitou ali tem que esperar aqui não adianta porque senão ele vai entrar ali e vai ficar parado lá dentro do teletransportador e os bichinhos aqui estão arregaçando o metal aí vambora pronto isso aqui já resolve um problema já deixa ele descansar um pouco trocar de traje fazer as coisas dele aí e eu tô com 32 mil calorias só aqui ó então o meu negócio aqui é o seguinte transportar esse barrotone vai ser um saco vai ser um saco um saco um saco o negócio vai ser chato se eu colocar a geladeira aqui pra eles trazerem pra cá eles vão trazer vai funcionar só que eu queria deixar isso aqui mais automático só que tirar de lá de baixo não tem como porque eu deixei rodeado lá e vai anular qualquer sala em volta que eu colocar um carregador de transporte menos a cozinha e aí então vou fazer o seguinte eu vou mandar trazer pra cá pra essa geladeira barrotone e vai sair daqui então depois eu tiro um quadro desse não tem problema ó porque não tem nenhum lugar aqui que eu posso pôr um carregador de transporte aqui né então vai tirar isso aqui esse quadro sai fora desmonta espera que o jogo não cache né desmontar o quadro e aí daqui de agora em diante todos os barrotone vão embora só que eu vou ter que pôr um limitador né como eu falei é que assim nenhum carregador de transporte não vai adiantar eu pôr limitador porque nenhum limitador de carregador de transporte cabe uma tonelada de barrotone é insano uma tonelada de barrotone é insano dá o que sei lá nem fazer a conta 400 mil 400 milhões de calorias é isso bom não importa importa que é muito então seria mais ou menos assim carregador de transporte aqui e outro aqui vai levar todos os barrotones o barrotone não estraga no trilho né então não tem problema ele vai descer qual seria o melhor caminho ah mano vai por aqui por aqui por aqui e aí aqui ele vai subir diretão aqui ele pula continua subindo diretão sobe 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 é muito longe opa errei aqui aqui e daqui vou botar ele por cima que aí sobra espaço embaixo ele vai entrar aqui certo agora vamos colocar as pontes uma ponte subindo aqui e aí mais três pontos aqui aqui uma aqui e uma aqui aí aqui comestível barrotone sub 9 todo barrotone produzido já vai entrar aqui direto fora isso o que faltou energia aqui qual que é a pegada que eu tô falando pra vocês do transporte aí do material é exatamente isso tá é a comida ela se comporta nos transportadores né e nos armazenadores tal por quilo né só que um quilo de alimento é muita coisa um quilo de alimento né porque ele encara a unidade como quilo e isso atrapalha muito principalmente barrotone que nem por exemplo atualmente aqui eu tô com o que com 909 calorias mil calorias de barrotone isso é 200 quilos e mais um pouquinho né 225 quilos acredito que seja mais ou menos isso 225 quilos de comida é é um carregador de transporte é um quinto de um carregador de transporte isso então você consegue colocar todo o barrotone que você tem disponível por muito tempo em um lugar num lugar só e ele fica parado lá dentro porque não tem como ter acesso não fica válido como comida disponível pros duplicantes então fica parado nos trilhos vai ficar parado e mesmo que eu coloque trilhos com o limitador não vai adiantar porque o barrotone vai continuar aqui dentro do carregador de transporte essa é uma mecânica meio zoada mesmo de transporte do jogo e faltou eu conectar esse cara aqui assim e aí eu fiz aquela automação lá só que agora eu percebi que não vai adiantar muita coisa não porque eu vou mandar esse sinal verdadeiro aqui do da árvore pra pra que? pra atirar um negócio que tá parado né porque já tá no trilho já tá inacessível deixa eu trazer pra cá todo o barrotone mano todo o barrotone fabricado vem pra cá né se a geladeira não tiver cheia vai cair por aqui se tiver cheia vai pra árvore essa automação aqui tá certa essa aqui pelo menos tá ok essa aqui tá ok como é que eu fiz ela né eu coloquei um filtro aqui se for barrotone desce né ele vai descer por aqui e aí ele vai cair no chão e vai pra geladeira a geladeira vai mandar um sinal né pra inverter e fechar aqui e o que sobrar de barrotone vem pra árvore é vai ser assim mesmo eu poderia até subir isso aqui um pouco peraí deixa eu mudar lá em Madara tem hora que você esbarra com umas coisas no oxygen not included que tipo não dá pra acreditar tipo não dá pra acreditar que ainda é assim e a gente vai mandar aqui de 2 em 2kg que é coisa pra caramba já né 2kg é é na verdade são se eu mandar um pacote muito grande vai precisar de muita comida pra encher então é melhor colocar o mínimo possível mesmo que é 2kg e aí vai de 2 em 2kg vou deixar assim mesmo por enquanto enquanto eles vão construindo os os trilhos aqui né a gente precisa fazer agora aqui a parte de transformar essa resina que vai cair em isorresina né pra isso eu preciso de calor e calor nós temos aqui embaixo já separadinho por onde eu poderia descer se eu descer por este canto aqui me parece interessante descer por esse canto porque agora os meus duplicantes aqui desse asteroide aqui eles estão meio que parados né secar aqui e aqui eu mandei colocar todos os itens aqui mas eu vou trocar tá eu vou desmontar esse cara aqui e vou colocar ele aqui em cima para os itens ficarem disponíveis aqui ó né porque aqui já tá o restante ó e ainda tem coisa desconectada da energia aqui ó removedor de carbono só tem 15 mil calorias aqui 15 mil calorias é o que? 2 ciclos pra 8 duplicantes é 2 ciclos deixa eu dar uma acelerada lá na construção do trilho vou acelerar aqui a construção desses trilhos aqui porque os duplicantes estão de estão de bobeira na favela aí pô certo? e aí eu trago pra aqui tá como 9 né é só o barrotone aqui beleza e aqui também e aí eu mando trazer pra cá todo o barrotone pra já encaminhar né pra mandar embora então traz pra cá o barrotone sub 10 uma geladeira só o suficiente na verdade é vai dar mais de uma são duas geladeiras e mais um pouquinho né mas aí ele já vai colocar direto aqui no carregador de transporte assim que eu inverter ali o sinal inverter a prioridade né estranho o jogo tá falando que não tem nenhum barrotone disponível deixa eu dar uma olhada aqui fechar aqui fecha aqui os planetóides coisa errada aqui barrotone tá dizendo que tem 900 mil calorias aonde? ah mas peraí tá no chão aqui 500 mil calorias tá como coletar somente a geladeira aqui ó é isso agora sim ó tá vendo chegou o barrotone aqui aí que eu faço agora eu diminuo a prioridade abaixo de 9 e aí esse barrotone deveria tá indo pra cá e aqui tá subi 9 porra ele colocou o trigo das neves aqui mano o que aconteceu? cadê pô traz meu barrotone pra cá tá de sacanagem ele pegou todos os grãos de trigo das neves que tava aqui e jogou pra cá e agora como é que eu faço pra mandar esse grão de trigo das neves de volta pro sistema vamos ver se agora agora sim ó 100 quilos de barrotone eu coloco aqui subi 8 e aí automaticamente ele puxa pra cá e aí esse aqui também eu faço a mesma coisa agora subi 8 tem alguém se focando é o Léo esqueceram de você Léo? não vai morrer não tá tranquilo ó vamos ver barrotone tá aqui já tem um barrotone parado aqui não sei porquê bugou aqui um barrotone ó vai e volta vai e volta então aqui eu já tô levando todo o barrotone embora eu acho que ele já terminou não ainda não veio até a ponte aqui tô construindo tô construindo muito alerta amarelo ainda da construção né dos trilhos transportador eles tão sufocando porque eles tão tentando terminar os trilhos tá e aí eles ficam indo o máximo de tempo que eles podem e o traje já tá vazio já o traje deles volta isso aqui só pra terminar minha produção aqui de urano enriquecido tá top tá tranquilo vamos ver como é que tá a produção aqui de rádio raio já já estamos em 4.500 por 5 cada vez cada vez a metralhadora vai aumentando a cadência de tiro aí né olha lá 4.051 e vai que vai né lembrando que quando chegar qual que é o número mesmo é que ele tá lançando de 50 em 50 né não posso esquecer desse detalhe se ele tivesse produzindo é esse número aqui dividido por por 50 né pra saber quantos ele tá atirando por ciclo ele tá dando 90 tiros por ciclo atualmente ele tá pensando aí mais ou menos sei lá 900 tiros por ciclo né pelo menos acho que é um bom número 900 tiros dá pra brincar vamos lá deve ter passado aqui já o barrotônia vamos ver já deve ter atirado já tudo pelo visto não ainda não passou não cadê ah tá subindo agora tá esses que ficaram morrendo de fome e tal aqui foi porque eu coloquei uma sub 10 gigantesca né todos praticamente atravessei o mapa aí construindo um trilho né pra levar a barrotônia diretamente pra lá e aí vai começar os disparos de barrotônia agora não chegou ainda oi tá aqui ainda isso porque eu acelerei o máximo que eu pude né a construção porque lá em lá eles já estavam já com a comida já perigando acabar já vamos ver quanto é que tá lá agora ó já tá em 4 mil ó tem comida só pra metade dos duplicantes os tiros devem estar saindo agora ó lá e agora um tira atrás do outro tem barrotônia pra cacete aqui dentro 191 quilos vai atirar de 2 em 2 não tem problema deixa atirar olha lá no mapa vai começar a espalhar aqui os tiros de barrotônia vai ser perfect timing né porque vai chegar lá bem na hora porque a comida zerou ou seja se zerou a comida agora significa que eles tem mais quanto tempo de vida 4 ciclos né porque eles comem até 4 mil calorias chegou em 4 mil calorias não tem mais comida eles duram 4 ciclos e aí talvez a gente já veja a resina aqui no finalzinho desse episódio onde é que estão aqui os os tiros estamos falando aí de 80 segundos beleza são 10 pacotes vão vir pra cá né pra pra abastecer a geladeira deles 10 pacotes são 80 mil calorias que dá 10 ciclos e eu posso trazer pra cá outras fontes de comida também que eu posso levar direto pra árvore ao invés eu posso fazer outro filtro né se for outra comida que não seja barrotone eu posso mandar pra árvore pra continuar essa produção de resina não tem problema nenhum começou a chegar os pacotes de comida barrotone 2 quilos 2 quilos começou a descer já barrotone vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui vai começar a cair no chão agora até encher a geladeira né 5 mil calorias disponível já aqui pra eles na verdade 8 mil e agora vai pra 16 agora vai pra 24 vai aumentando de 8 mil em 8 mil 32 40 40 tem barrotone que não tá entrando no filtro tem que mudar esse filtro aqui né não ficou bom assim não ele tem que entrar aqui direto mas a árvore deve estar comendo já ainda não a árvore caramba é tem 63 mil calorias tem que ter 80 né pra fechar aqui a ponta tem que ter 80 é o barrotone tá caindo aqui tá errado por causa desse loop burro que eu fiz aqui trocar esse loop aí depois por enquanto vamos só ver aqui fechar ó lá fechou certo e aí o próximo barrotone que vai descer por aqui 2 kg de barrotone agora já vai pra árvore e teremos nossa primeira resina produzida ah não já tá aqui já já começou aí que beleza resina já garantida e o barrotone ali esperando pra ser consumido perfeito eu tenho que cortar o acesso dos duplicantes pra cá tá não pode esquecer deixa eu puxar um cano já senão eles vão vir pegar esse barrotone da árvore pegar a comida da árvore no geral né puxar um cano pra cá energia e até uma automação se marcar automação e energia certo e aí eu isolo essa danada aqui assim dá até pra isolar aqui assim tá legal pronto aí temos resina né temos comida tá garantido tá de boa pode ver que esses 137 mil calorias tá disponível pra eles porque tá contando o barrotone que caiu aqui agora já não tá mais né ó tá vendo tem barrotone aqui no chão pronto deveria ter um sensor de calorias né se tivesse um sensor de calorias seria legal já tem sensor de tudo mesmo não custava nada olha lá o barrotone caiu e se eles construírem 1500 ciclos já tá assim já mano eu vou construir essa área aqui e a árvore amassando o barrotone é eu não sei como é que o Rafa chegou aqui sem traje viu mas ele passou sem traje aqui ó ah esqueci de colocar trajes desgastados aqui ó vestimenta trajes de chumbo desgastado aqui e aqui certo e aí quando e aqui trajes bons vestimenta trajes de chumbo aí ó já vai pegar já vai começar a carga já nossa tem quantos aqui dentro arrumado olha lá aí os trajes já vão entrar no sistema cadê não vai hum esqueci a ponte ninguém viu dessa forma pronto aí acabou o desespero dos duplicantes desse asteroide pô tá todo mundo bem agora todo mundo feliz vou tirar esse material daqui e aqui em cima coletar somente tudo e aí eu passo agora a limpeza na base secar aqui esse chão e vamos dar agora um tá nove na base pra fazer a limpeza todo o piso aqui tem que ser limpo tirar todas as impurezas menos aqui a área onde tá caído já o material ainda tem água aqui ó secou ali secou ali aí vai limpar aqui tem água ainda tem água ainda beleza e pronto é isso aí e aí já no próximo episódio teremos já a resina disponível aí né pra gente transformar em isoresina né uma coisa de cada vez né a famosa lei de und aí um de cada vez beleza finalizar o episódio por aqui espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again